E com a chegada do frio, os criadores de animais veem a conta de luz chegar nas alturas para manter o aquecimento nas granjas e nos estábulos. Mas olha, tem alternativa para economizar. Na Fena Soja de Santa Rosa, lá na região noroeste, os produtores estão aprendendo a gerar energia renovável para abastecer a propriedade. É no espaço das energias renováveis que a criatividade chama a atenção dos visitantes. Parece uma engenhoca, experiência de colégio, mas desse sistema chamado biodigestor sai gás para a cozinha. Através do botijão de gás, todos nós sabemos que nós podemos consumir, seja no nosso fogão do dia a dia, de cozinha, como também de repente em usos múltiplos até dentro da propriedade. Podemos aquecer água dentro das instalações em que os animais, os movinos estariam precisando. Esse sistema é para quem mora no interior. A partir dos dejetos de animais, a decomposição dentro desse tonel gera gás, que é filtrado e depois bombeado por um motor de geladeira até o botijão. Se o tempo estiver ensolarado, em cerca de dois dias se enche um botijão. O gás não tem cheiro e é tão limpo que quase não se enxerga a chama. O investimento nos materiais é de 300 reais. O que nós estamos tentando é desmistificar de que é uma coisa complexa, que precisa, que é muito sofisticado. Não, não é isso. A ideia, inclusive, é trazer para a feira porque os produtores, ao vindo aqui nos visitar, possam ver que o processo é tão simples, tão simples, qualquer um pode fazer em casa. Em uma proporção maior, esses biodigestores geram em média 18 mil quilowatts por mês. Isso abastece cinco casas e uma granja inteira de criação de porcos. E não é pouca coisa não, você vai ver que isso consome muita energia. É que por aqui o ambiente é climatizado e até o chão é aquecido. Para poupar mais de 6 mil reais em energia elétrica por mês, Seu Luiz investiu 140 mil reais. A gente até agora tem três anos do biodigestor, né? Hoje está sobrando uns 10 a 14 mil que ele já trouxe de volta, né? Pagando todo o investimento que nós temos para pagar. Daí a gente está muito satisfeito com esse investimento. Uma boa alternativa para ser sustentável e gerar energia na propriedade. Ela se torna bastante lucrativa em relação, além da produção de energia, Outras, a dubo orgânico, a fértil irrigação, que está atrelada à produção de suínos.